Gente, quero desejar um feliz 2020 para você e nesse vídeo a gente vai bater um papo bem gostoso de uma pequena retrospectiva que foi o ano de 2019 e a gente vai sonhar com 2020, com as metas e os planos que nós temos. Quem sabe também eu não te inspiro para você fazer os seus planos também. Gente, 2019 foi um ano muito abençoado em que eu trabalhei bastante, o canal cresceu, ganhei muitos inscritos, fiz muitos vídeos, foi um desafio que eu fiz de fazer dois vídeos na semana, tiveram alguns momentos ali que ficou meio apertado o prazo, mas no final das contas deu tudo certo. Começou o ano comigo finalizando a mentoria, então eu fiz aquele vídeo e todo em agradecimento num clima muito gostoso de despedida e de comunhão de todo o aprendizado que nós tivemos, né? E que foi passado pra gente. E também depois eu fiz uma viagem com a minha mãe e com a minha filha pra Buenos Aires, né? Que foi super legal também, a gente passou momentos incríveis, vimos muito da cultura local lá e é muito legal porque viajar é uma forma de você evoluir pessoalmente. Depois eu fiz outra viagem que eu também fiz vídeo aqui pro canal, que foi pra São Paulo pra ver a semana de design, né? Que foi assim, muito legal, também me enriqueceu muito, né? E logo em seguida não deu nem tempo de respirar, eu já entrei numa amostra que eu pude mostrar pra vocês, né? A parte, o que é aquele making of e depois foram feitos diversos vídeos lá, né? Fora também as várias casacor que eu visitei, que também eu vi aqui que esse tipo de vídeo o pessoal gosta muito aqui no canal, que as visualizações estão excelentes, então já vou deixar aqui na descrição, né? Esses vídeos pra você que é novo aqui, né? Já aproveitar e já assistir também. Então, assim, adorei passar esse ano com vocês e vou dizer que no ano de 2020 eu também vou passar com vocês e estou preparando diversos vídeos e, assim, e são muitos desafios, né? Eu tô concluindo uma pós-graduação que eu também comentei com vocês em um dos vídeos que eu fiz aqui no canal em projetos sustentáveis, mudanças climáticas e mercado carbono. Então, eu estou fazendo o meu TCC sobre esse assunto e alguma coisinha dele eu quero trazer aqui de vídeo pra vocês aqui no canal, porque vocês sabem que essa bandeira da sustentabilidade eu quero deixar ela cada vez mais, né? Em alta aqui no canal e desenvolver essa consciência de sustentabilidade aqui pra que a gente consiga viver num mundo melhor e preservar os nossos recursos naturais. Mas também já me inscrevi numa pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho justamente porque eu gosto muito de trabalhar com projeto de bombeiro, né? Que também já estou preparando toda a parte de conteúdo pra poder lançar o curso, né? Então, isso é uma meta pra esse ano, né? Também a meta de continuidade de crescimento do escritório, né? Que esse ano eu fiz projetos maravilhosos. Tive clientes incríveis e sou muito grata de poder fazer parte da história da vida de cada um. Então, assim, o que eu quero dizer? Que muitas vezes a gente tem alguma meta de ou construir a nossa casa ou de reformar a nossa casa e se a gente não coloca isso no papel, se a gente não define, ah, esse ano eu vou fazer tal coisa. Muitas vezes o tempo passa igualzinho se você fizer uma atividade ou se você não fizer. E quando você coloca isso como meta, as coisas começam a acontecer. Então, muitas vezes, uma meta de ter uma casa parece longe, mas com planejamento que começa no projeto, depois a captação de recurso, esse seu sonho vai materializar. E sobre todos esses assuntos tem vídeo aqui no canal. Então, quero desejar mais uma vez um feliz 2020, tá? Me fala aqui sobre qual assunto que vocês querem vídeo aqui no canal, que eu vou fazer, vou continuar com dois vídeos na semana. Ah, não posso esquecer, uma meta muito importante, hein? Eu preciso esse ano fechar, esse ano de 2020, com o canal, com pelo menos uns 10 mil inscritos. Gente, me ajuda nessa meta. Então, você compartilha esse vídeo com alguém, traga mais pessoas para serem inscritas aqui no canal, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.